Eu vou mostrar aqui a chocadeira que ela já está funcionando, já colocamos os ovos nela, a umidade e o termômetro também, como você pode ver aqui, eu coloquei esse termômetro aqui, o digital, não botei o outro não, de farmácia, porque eu só tinha esse aqui, é o do melhor aqui, então eu fui e botei ele, eu vou mostrar aqui rapidinho de dentro, como está lá por dentro. Olha lá, aí é assim né, aí aqui fica a rolagem dos ovos, tem uns ovinhos aqui para cima, e aí ó, fica bem cheinha a caixa né, com os ovos, aqui ó, está aquele papelão né, descobri galera, que eu não mostrei né, o do papelão aí, que eu mostrei cortando né, mas eu botei aqui né, aí que está o bocal né, Ah e aquela tampinha que eu falei que, que eu esqueci de mostrar galera, me desculpe, a tampinha servia para marcar aqui ó, o buraco né, o buraco aqui ó, botava a tampinha e circulava ele tudo com um lápis né, para marcar onde vai ser o bocal, aí daquela tampinha de garrafa pet, que bota para, é dando o mesmo tanto do bocal aí, aí aqui ó, Desculpe né, desculpe né, que eu marquei aqui também ó, e que eu esqueci de falar com vocês, que era para abrir mais uma boca aqui né, para ser o ar quente, e outra boca aqui ó, Eu esqueci aí de falar com vocês né, me desculpe aí né, para não vídeo daquele de ontem ficar muito longo, aí eu vou mostrar também né, é rapidinho né, para não esquentar, esfriar né, a cadeira, Mostrar a umidade aí também, olha lá, eu vou botar aquela bandejinha ali dentro, e a caixa né, que eu falei que ia cortar, aí então fica assim em cima da, da chocadeira aí ó, aí aqueles furinhos lá, fica passando né, a umidade aí, Vou rolar isso um pouco aí para trás, né, e se você gostou do vídeo aí né, mostrando a chocadeira aí né, já deixa o seu like aí, compartilha aí nossos vídeos aí né, Para a gente conseguir aí né, bater a meta de 100 inscritos aí galera, até o final do ano aí galera, compartilha aí os vídeos aí né, quem gostar aí da chocadeira, E quando tiver a inclusão aí eu vou mostrar né, quando que é a zona C, aí então tá aqui né, esse aqui é o calendário né, quando a zona C, é a zona C aqui ó, dia 28 de julho, né, e dia 28 de julho eu mostro aí a inclusão aí né, se deu certo, valeu galera.